Boa noite a toda a gente que está aí a chegar já, oi, cai-me aqui o suporte, boa noite a todos, seja tudo muito bem-vindo, deixa eu ver se puxamos aqui a jeito. E então, como é que estão todos que nos estão aí a assistir? Opa, boa noite. Opa, tudo bom? Tudo bem, e aí? Também, eu estou te ouvindo bem, se o pessoal puder comentar, se está me ouvindo também, antes de entrar aqui eu estava rindo do sotaque. Não estou habituada, né? O pessoal puder comentar aí, que está me ouvindo bem, para a gente começar, né? É, eu escuto bem, mas... Vamos só ver se puderem confirmar, a gente agradece. Show! Que horas são aí em Portugal? 23, são mais 4. Uau! Muita diferença do fuso. Tem seguidor teu aí, de Portugal, então, acordado essa hora? Olha, tem alguns, tem alguns, mas a maior parte vão depois ver a repetição, que eu depois vou gravar a live, e vou subir a live novamente, a maior parte vê. Principalmente quem trabalha amanhã cedo, já é complicado assistir agora, mas tem aí alguns, de certeza, que estão ainda aí a dar aí o apoio, a dar aí... Tenho muita gente curiosa para esta live, até porque eu já tinha abordado alguns assuntos sobre a carnívora, que a malta tinha muita curiosidade, estava com muita vontade de conhecer isso. Então, me esperem, eu vou ver se consigo arranjar, então, alguém, a pessoa certa, para vir aqui ensinarmos um pouco sobre a carnívora, porque uma coisa é a gente entender as coisas, outra coisa é a gente dominar o assunto, e temos que deixar a especialidade para cada pessoa tratar da sua especialidade, não é? Está certo, maravilha. Então, agradecer aí a oportunidade de vir conversar aqui com o pessoal de Portugal, e facilita, não é? Por conta da linguagem, que não é tão difícil de entender do português para o português daí, então facilita bastante a comunicação mesmo. Ajuda bem. Nós aqui em Portugal temos facilidade em entender o brasileiro, porque já praticamente, desde que eu me lembre, temos novela brasileira cá a passar há mais de 30 anos, temos cá uma comunidade brasileira muito forte, então é fácil, todos os dias nós ouvimos falar brasileiro, desde supermercados, desde restaurantes, serviços administrativos, é fácil de encontrar brasileiros, então estamos habituados à língua, portanto não é difícil para nós entender. Jeito, eu queria começar primeiro por agradecer às pessoas que já estão aqui para nos assistir, e que tiraram aqui um pouquinho do seu tempo para vir aqui dar um apoio e aprender um pouquinho, e quero te agradecer a ti também, por estares disponível tão prontamente, e estares disponível para estar aqui e ensinar um pouco do teu conhecimento, portanto, obrigado a ti e a todos que nos estão a assistir desde já. Maravilha. Então, vamos começar? O que você quer que eu dê uma explicada para o pessoal? Olha, gente, pronto, eu quero fazer, eu vou tentar fazer o papel de quem nos está a assistir, que é quem tem as dúvidas todas, quem conhece pouco, para também eu não deixar de perguntar coisas, que para mim podem ser óbvias, mas para quem nos está a assistir até deixa alguma ajuda. Então, eu gostava, primeiro que explicasses quem tu és, para quem não te conhece, e depois que desse aqui uma introdução, o que é basicamente a dieta carnívora, qual é o grande foco da dieta carnívora, e qual é a maneira correta que tu gostas, ou como é que tu achas que é a maneira correta de olhar para a dieta carnívora. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou uma das primeiras pessoas que começou a fazer dieta carnívora aqui no Brasil, e estou impulsionando esse movimento aqui, né, e ficando surpresa de ver que tem tido impacto até em Portugal, na Espanha, enfim, pessoas que conseguem se identificar com o conteúdo. O pessoal que normalmente já vem de dieta de baixo carboidro, low carb, de cetogênica, então que já está familiarizado com esse tipo de alimentação baixa em carboidrato, e aí que vê na carnívora uma possibilidade de fazer uma dieta que seja um pouco mais simplificada, né, e também, às vezes, a pessoa não conseguiu, não teve sucesso resolvendo todos os seus problemas de saúde em dieta low carb e cetogênica, que é ver se uma abordagem carnívora pode auxiliar. Então, eu tenho formação em Direito, já tenho muito tempo de formado em Direito, agora eu estou terminando a faculdade de Nutrição, então estou saindo do Direito para atuar, assim, para me formar como nutricionista. Foi algo que aconteceu, assim, por acaso, mas a partir do momento que eu comecei a estudar por conta mesmo, nutrição, eu vi que fazia sentido eu ter também uma formação na área para poder falar com mais propriedade. Então, ainda não sou formada, mas falta pouco para eu terminar o curso. E aí você perguntou com relação à dieta, né, o... Sim. Dar-se, talvez, uma visão geral. O que é, como é que nós devemos olhar para a carnívora, o que é que consiste, qual é a alimentação em si, e dar uma geral. Às vezes, falando, o pessoal não consegue ter uma dimensão exatamente do que é e exemplos de pratos carnívoros. Então, eu vou virar a tela aqui para mostrar umas partes da minha palestra, que eu acho que facilita para o pessoal visualmente compreender sobre a dieta carnívora. Então, eu vou virar aqui e depois eu volto. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, o que que faz parte de uma dieta carnívora? Facilitar para o pessoal tudo que vem de origem animal, né? Então, a base da dieta acaba sendo carne de ruminantes, então carne de bovinos, tá? Essa é a base de uma dieta carnívora. Entre o consumo também de órgãos, né? Então, das vísceras, a gente tem fígado, a gente tem rim, a gente tem rabo, a gente tem moela. Todas essas carnes que são até mais baratas do que as carnes musculares, isso facilita também para que financeiramente a dieta carnívora seja viável, né? Então, carnes aqui de vísceras, isso pode dentro de uma dieta carnívora e é recomendado, inclusive, o consumo. É incentivado porque são carnes baratas e estão muito ricas nutricionalmente. Então, a pessoa não precisa ficar só com a carne muscular. Tem quem faça uma dieta carnívora só com carne muscular? Tem. Algumas pessoas seguem uma dieta carnívora só de carne muscular, mas aí vai da preferência individual de cada um. Eu acho, particularmente, que todos nós já viemos de dietas que deixaram a gente deficientes em muitos nutrientes. Então, quando você pensa em fígado, quando você pensa em rim, rabo, moela, são partes que são super saudáveis, ricas em nutrientes e minerais, então não vejo porquê de a gente excluir isso da nossa alimentação. Eu, particularmente, incentivo bastante o consumo. E aí a gente tem ovos, a gente pode incluir frango, manteiga, bacon, peixe, carne de porco, frutos do mar também. Então, tudo isso faz parte de uma dieta carnívora quando a gente fala da questão de comida, né? E quando a gente vem pra parte de bebida, aí o mais recomendável mesmo é que a pessoa mantenha-se hidratado com água, né? Essa é a forma correta de nos hidratarmos. E aí tem algumas outras opções que podem caber dentro da dieta carnívora também. Então, uma delas é o caldo de osso, né? Pra, de repente, substituir muito bem pra quem gosta de tomar uma bebida quente, mas não pode tomar café, não tolera muito bem, porque perturba o sono, porque dá acne, dá ansiedade, enfim. Nem todo mundo consegue se dar bem com o café. Então, às vezes, a pessoa quer ter uma opção de bebida quente em dieta carnívora e pode ser o caldo de osso. A gente tem chás, também vai pela questão da tolerância da pessoa. E o álcool, que a gente sabe que é tóxico pro organismo, né? Ainda assim, a gente toma álcool, porque, enfim, às vezes quer comemorar, a gente sabe que faz bem pra nossa saúde, mas pra manter também a dieta de uma forma que não impacte no social. Então, eu não bebo, já deixei de beber, já tem alguns meses. E hoje, se eu tentar beber, eu fico muito mal, assim, não tolero bem, então eu não bebo mais. Mas nada impede a pessoa de tomar bebidas, pelo menos que sejam de baixo carboidrato, né? Aí, aqui, tem o vinho, né? Tequila, pode ser também o... Destilados, né? Destilados, vinhos que as bebidas secas. Exato. Então, assim, dentro dessas possibilidades aqui, vou mostrar os dois. Dentro dessas possibilidades, a pessoa vai escolher os alimentos ali, é uma jornada de conhecimento, né? Onde ela vai comer o alimento e ela vai perceber se esse alimento tem feito bem pra ela ou não. A partir do momento que ela vê que não tem feito bem, ela elimina. Então, qual que é a diferença de uma dieta carnívora pra uma dieta tradicional? Aquela pirâmide que todo mundo já cansou de ver e até hoje incentiva, né? Não tem para nada. Exato. Mas a gente não tem carboidrato nessa dieta, apenas o carboidrato que vem mesmo. Tem um pouquinho no ovo, um pouquinho no fígado, mas é uma quantidade muito pequena, né? Com a qual a gente não tem por que se preocupar. Mas a gente não tem carboidratos refinados, pães, massas, etc. A gente também não tem os vegetais e frutas que entram em uma dieta cetogênica e low carb, né? E a gente não tem açúcar e os óleos vegetais. Então, aqui no lugar dos óleos vegetais, a gente tem a manteiga, a gente tem a banha, o sebo. Então, nem o azeite a gente utiliza, né? Que seria também enquadrado como um óleo vegetal. A gente fica mesmo só com as carnes e com as gorduras animais pra gente cozinhar. E aí, como é que fica, né? A Camila aqui falou que vai começar o protocolo amanhã. O que você vai comer na prática? Tudo que vem de origem animal. Tudo que é bicho ou que é, pelo menos, derivado de origem animal. Então, aqui tem ostras, tem carne vermelha, tem camarão. Tá vendo? Opções aqui de carne vermelha. Linguiça, né? Então, a linguiça pergunta, ah, embutido pode, o bacon pode, a linguiça pode. O ideal é que, assim, você esteja atento aos ingredientes. Porque, às vezes, tem amido, às vezes, tem açúcar. Então, assim, não é interessante você fazer disso a base da dieta. A base da dieta é ruminante, né? Carne bovina. E aí, gente, o ponto, é esse o ponto aqui que vocês têm que procurar fazer em casa, tá? A carne não pode estar esturricada porque a gente perde nutrientes. Então, ó, tá vendo? O ponto tem que estar do ponto menos pra o ponto. Nunca bem passado. A vitamina C, inclusive, é bem sensível à questão do calor. Então, se você esturricar demais as carnes, você vai perder nutrientes, tá? Outro exemplo aqui é um prato que já entra ovo, entra queijo. Eu vi que perguntaram, queijo e acne, você vai testar a sua experiência. Eu sofri com acne muitos anos e até hoje sofro se resolver como é queijo, tá? Então, pra quem tem acne, o queijo já pode ser que não seja muito indicado, assim como o café também. Tem post meu lá a respeito das duas coisas no meu feed. E aqui, tá vendo? Então, assim, não é uma dieta difícil de você seguir porque é uma dieta saborosa, né? É difícil você comer coisas que não te concedem saciedade, que você não tem prazer de comer. Agora, você vê por esses pratos aqui que são comidas saborosas e que não fica difícil a gente levar uma dieta comendo alimentos assim, ó. Tá vendo? Acho que deu para o pessoal aí observar o que que entra numa dieta carnívora. Pá, ótimo. Eu já fiz carnívora. Eu fiz, o período mais longo de carnívora que eu fiz foram 20 dias consecutivos, portanto, 20 dias seguidos. 100% de carnívora. Eu queijo, eu já não como por mim mesmo, então basicamente foi carne. Principalmente de vaca, de boi, um pouco de porco, de abos não consumi, ovos e bacon. Que foi os pilares da minha alimentação carnívora. Infelizmente, eu ainda não consegui superar a questão dos órgãos, das víscaras. É assim, nutricionalmente, e eu sou transparente, toda a gente sabe, ou quem não sabe fica a saber. A nível de víscaras, principalmente, até falarmos de fígado, é chave fundamental para uma nutrição. É super importante. E quem não o consome, se calhar até é interessante começar a pensar em suplementar, nem que seja uma K2, juro que uma D3, ou outras coisas que depois poderá sustituir mais na frente. E o que é que eu senti, hoje em dia, o que eu faço é uma cetocarnívora, que é um conceito que está aí a começar a falar-se. Sim, sim. Que não está bem formado, porque no fundo não existe. É um bocado aqui uma mistura de quem faz uma cetogénica, com grande foco na carnívora, mas que ainda não está 100% na cetogénica. No fundo, eu penso que seja um pouco isto. Eu senti-me super bem, níveis de energia brutais. O que eu senti no início foi que a minha fome disparou muito mesmo. Na primeira semana eu comi demais, demais, demais. E depois, entretanto, a minha fome acabou por regular e voltei a comer as minhas quantidades normais que eu já consumi antes, mas é algo que eu aconselho, é algo que eu gosto de manter para mim. Para quem nunca teve a oportunidade de experimentar ou quem nunca pensou experimentar, eu deixo a dica, pá, pelo menos tentem fazer 7 dias, 10 dias, porque eu acho que vocês vão começar a olhar para a carnívora de uma forma diferente. Inclusive, pronto, eu sou uma pessoa magra, sou uma pessoa elegante, nem eu nunca cheguei à cetogénica por excesso de peso, eu sei que normalmente as pessoas vêm para aqui por excesso de peso, eu cheguei cá por doença autoimune, portanto, nunca foi a minha grande preocupação o emagrecimento. Mas eu sempre tive um pouquinho do chamado lavendals, aquela preguinha aqui atrás, meio chata, e eu acho que a única vez que eu vi isto dar uma melhorada foi na carnívora. Foi na carnívora. Foi na carnívora, de facto. E com relação ao fígado, com relação às vísceras, você não tolera o sabor, é isso? É, exatamente. Mas eu ando à procura de receitas que me permitam ultrapassar isso. Até agora eu ainda não consegui, se tivesse uma dica, perfeito. Claro, claro. Não, e depois é lógico que vou te presentear também com o livro de receita carnívora, que a gente está lançando. O lançamento é dia 10 de junho, mas já está na pré-venda. Vou te presentear com o livro com certeza. Obrigado. Mas a questão é que uma ideia que eu posso dar para o pessoal que não está acostumado a comer fígado, é pedir para moer e você fazer junto com a carne muscular. Então, fazer hambúrguer. E misturar as duas. E misturar as duas. Então, você vai fazer, por exemplo, um hambúrguer que vai entrar fraldinha, patinho, assém, e aí você pede para moer junto a carne, pede para moer o fígado e você mistura no blend do hambúrguer. E aí você não sente o gosto do fígado. Então, isso, a custo, para quem tem dificuldade de consumir, é uma forma interessante. É, eu vou experimentar essa. A próxima vez que for no açougue, vou pedir para fazer essa... Aqui, espera aí. Eu vou só virar. Essa mistura. Vira, vira. Aqui a gente está falando do fígado, né? Então, tem uma comparação aqui entre o que a gente encontra no espinafre, no fígado, no bife e no salmão. Então, você vê o quanto o fígado, ele é superior em questão de vitaminas e minerais, né? Então, você pega, por exemplo, os vegetais, eles não possuem vitamina A pré-formada, né? Eles possuem só os caratenoides, mas precisa de conversão e o organismo faz isso muito mal. Agora, olha só a quantidade de vitamina A que a gente encontra no fígado e a comparação disso para um bife, para um salmão, né? E aí, quando você analisa os outros nutrientes aqui, uma preocupação do pessoal com relação à vitamina C, está presente no fígado também, né? Então, você vê o quanto é importante a gente incluir tudo isso. O fígado é uma excelente fonte de ferro, tem zinco, tem EPA, DH, que são super importantes para a saúde cerebral em altos níveis, tá vendo? Então, vale o esforço, sim, de incluir na alimentação. Para quem tem problema com acne, fígado é sensacional por conta da vitamina A, tá? Então, e por conta da vitamina E, que também ajudam muito na questão da acne. O próprio zinco também, que é fundamental para quem tem acne. Então, não tem por que não incluir. Aí, você só precisa mesmo... De encontrar um jeito, né? Encontrar uma forma, né, de... Tem um patê de fígado que dá para fazer, o pessoal comer com pão carnívoro, a gente está colocando essa receita no livro também. Então, tem algumas opções, assim, que facilitam o paladar. Mas, acostuma. Tem muita gente... Meu namorado, ele não comia fígado de jeito nenhum. E aí, depois... E aí, depois... Vai, vai. E, assim, a gente chega, às vezes, até a ter craving de fígado mesmo. Falar, pô, eu estou precisando, né? Várias vezes a gente conversando, você fala, vamos comprar fígado hoje, ou vamos congelar, porque a gente percebe que o corpo está precisando. Então, vale a pena, assim, incluir. E é o caldo de ossos também, que eu mencionei, que ajuda muito para quem vai testar a dieta, ou para quem está no início, por conta dos minerais. Então, ajuda bastante também em fase de adaptação. E é super simples, que você compra, pode congelar e depois fazer na panela de pressão. Eu, por acaso, curiosamente, eu hoje fiz um post de uma receita de caldo de ossos, por acaso. Ah! Que eu estive a fazer... Fiz ontem, fui filmando em pedaços todos os passos. E é fácil, tirando o tempo que está no fogo, não é? É fácil, não tem ciência nenhuma. E essa dica que tu estavas a dar, eu passei uma vez nos stories. E às vezes, no Brasil, se calhar não tanto, mas em Portugal não é assim tão fácil conseguir ossos. Porquê? Sim, sim. Porque as carnes, hoje em dia, já são desmanchadas no matadouro, então já vai peça a peça para o açougue, ou para o talho, que é como nós chamamos de cá. Então é complicado, a pessoa tem que conhecer um açougue, um talho de confiança e que faça um trabalho assim mais diferente para conseguir os ossos. Sim, sim. E a dica que eu passei, e que desta vez foi a que eu utilizei até, costeleta de porco, como piano, como for... Guardem os ossos mesmo depois de assados, que isso dá para fazer um caldo de ossos. Os ossos da coxa de galinha também, que não sei se... Também, dá para fazer tudo, até o próprio pé de galinha, né? Dá para fazer também para juntar, não é? Sim, sim. A gente faz em casa. Como o meu cachorrinho, ele tem uma dieta carnívora crua, ele come direto o pé de galinha. Então, às vezes, a gente usa também o pé para colocar no caldo de osso. Então, assim, o caldo é interessante para quem está começando a adaptação, mas não só para essas pessoas. É interessante você consumir, porque é excelente fonte de colágeno, vai auxiliar os minerais também, impedir deficiências nutricionais. Então, não tem porquê também deixar de fora. E, por acaso, e aproveitando o gancho do colágeno, existe uma preocupação gigante, e até é legítima, principalmente a partir dos 35, 40 anos para cima. Eu acho interessante ter uma preocupação redobrada nisso, e ficam a gastar suplementos caríssimos, que a biorescibilidade é duvidosa, para não estarmos aqui a pôr valores, né? E o colágeno do caldo de osso, se não me engano, anda à volta dos que? 95, 98% de absorção? Sim, sim. E é bom em tudo. O colágeno auxilia muito também na questão da digestão, então, às vezes a pessoa tem algum problema gastrointestinal, o colágeno pode ajudar bastante. Eu tenho tomado muito por conta de dor no joelho. Então, eu percebi que nos dias que eu tomava, eu não sentia dor. E, às vezes, era dor forte mesmo de chegar de acordar de madrugada, assim, sentindo dor no joelho. Não era só na prática de exercício. E aí, eu passei a tomar com mais periodicidade o caldo de ossos e percebi que a dor desaparecia nos dias que eu tomava. Então, pessoal também que tem dificuldade de prática de exercício, porque sente dor em ossos, etc., então também vale a pena incluir. Perfeito. Eu queria só puxar uma coisa que perguntaram há pouco, que tu comentaste, que era sobre o queijo. Para quem está a assistir, o queijo é altamente alergénico. O nosso corpo, nenhum corpo tolera bem o queijo. Algumas pessoas manifestam-se pela pele, outras por gás, outras por barriga estufada. Dezenas, tá? O queijo era algo que nem sequer devia fazer parte da nossa alimentação. Então, se vocês já têm a noção que o vosso corpo reage, então, se calhar, guardem para os dias de festa, tá bem? Enquanto quiserem comer algo assim mais diferente e que não façam essa utilização constante e diária. Uma sugestão, vocês fazerem o que quiserem, óbvio. Sim, sim. E a questão é que, assim, muita gente entra em dieta carnívora também por conta da perda de peso, né? Interessada em perder peso. E aí o queijo vai te trazer calorias extras e a gente sabe que em qualquer dieta é importante que você mantenha um déficit calórico. Não é porque você faz carnívora que você vai poder comer quantas calorias você quiser também, sem se preocupar com ganho de peso. Não é bem assim. A carnívora te auxilia na questão da saciedade. E quando a gente pensa, assim, no que a gente come distraído, ou então o que a gente come no sofá assistindo Netflix, ninguém come acidentalmente um bife, né? Você vai ter que ir lá, você tem que ir lá preparar, quer dizer, tem o trampo. Ninguém chega a comer acidentalmente bife e ovo. Agora, queijo, né? Você compra uma peça, corta ali e quando você vê, foi embora. E aí você tá trazendo acréscimos de caloria. Você fazer isso um dia não vai te trazer um grande problema. Agora, quando você faz isso durante a semana inteira, quando você vê no final da semana, aquelas de 300 a 500 calorias que você teria que consumir a menos por dia pra você ter um déficit calórico, muitas vezes você já passou disso consumindo coisas como o queijo ou oleaginosas, né? Pra quem faz dieta cetogênica, aquele punhadinho a mais que você comeu de nozes, macadamia, etc. Muitas vezes tá te impedindo, sim, de perder peso. Por mais que sejam alimentos que caibam dentro da dieta. Excelente. Jeide, parte prática, para além dos alimentos que já falaste e acho que tá tudo abordado, acho que não ficou dúvida nenhuma. Como é que tu achas que seria a melhor forma de começar uma alimentação carnívora? Tanto de metodologia, pra começar a introduzir como estilo de vida, ou pelo menos estilo temporário, e a nível de volume de comida? É, vai depender muito do objetivo, né? Tem gente que entra na carnívora pra perda de peso, e aí normalmente é interessante que essa pessoa faça duas, três refeições no dia, no máximo, né? Não tem por que você fazer uma dieta carnívora e você comer quatro, cinco vezes no dia. Você nem vai conseguir fazer isso. Agora, pensando na perda de peso, esse volume de comida vai variar entre 500 gramas a 1 quilo de carne pra quem tá almejando uma perda de peso. Pra quem tá fazendo carnívora com foco no banho... Dia, tava falando aí, dia ou refeição? Não, não, é dia. Dia. Então seria aí uma média que, assim, falando de mulheres e homens, né? Normalmente de 500 gramas a 1 quilo de carne por dia. Tem gente que coloca mais carne, tem gente que coloca mais ovos, né? Não é o foco da dieta, mas às vezes a questão financeira pode impedir a pessoa de seguir, então ela prioriza ovos, né? A gente tem que adequar a nossa realidade. Mas dá esse volume aí de 500 a 1 quilo... De 500 gramas a 1 quilo de carne por dia. Agora, pra pessoa que tá querendo ganhar massa magra, aí muitas vezes ela não vai poder respeitar a fome e a saciedade, a gente sabe disso. A pessoa vai ter que comer em superáfito calórico e aí mesmo que ela não esteja com fome mais, ela vai ter que aumentar a ingesta de quantidade mesmo de comida, né? Pra ela ter mais calorias durante o dia. E aí vai passar às vezes de 1 quilo, vai ter que incluir bastante ovos, vai caprichar na manteiga ali, nas fontes de gordura. Então vai depender muito do objetivo da pessoa. Se é de perda de peso ou se é de ganhos. Ótimo. Eu queria aproveitar e sugerir aqui uma coisa, que era promoveres o livro que vais lançar agora de receitas, exatamente por uma razão. É que quem ainda não fez a carnívora, e vou-vos agora falar da minha experiência pessoal, dos 20 dias que eu fiz, é, se vocês acham que sabem confeccionar carne, vocês não sabem, tá? Vocês vão chegar ao dia e vocês dizem, pá, eu não sei fazer mais nada sem ser isto. Eu vou precisar de ideias, vou precisar de receitas, vou precisar de soluções. E tu tens uma solução aí agora a sair, que é receitas para a alimentação carnívora, certo? Eu tenho uma seguidora que falou pra mim que ela fez, que carne que era que ela comprou? Ai, eu não vou lembrar, mas assim, ela comprou uma carne e ela fez frita na banha. E aí eu expliquei pra ela, falei, não, essa não é a forma de preparo, né? Então o que acontece é que normalmente a gente tá acostumado a tratar carne como um acompanhamento do prato ou como um recheio de alguma coisa. É o recheio do pastel, é o recheio da torta, é o recheio da... a carne moída que vai no molho de bolognesa. A gente não tá acostumado a comer carne como alimento principal. Então muitas pessoas não sabem realmente cozinhar carne, não sabem preparar um bife, por mais óbvio que pareça, por mais simples que pareça, mas a pessoa não tem noção, não sabe o que fazer, que tipos de carne ela vai fazer no forno, que tipos de carne que ela pode fazer em... como é que eu digo? Panela de pressão. E essa é uma dica até que eu tô trazendo no livro, que a gente mapeou todos os cortes bovinos e indicando pra pessoa, olha, essa carne aqui você tem que fazer ela na churrasqueira. Essa carne aqui é pra ser feita em panela de pressão. Então isso facilita, porque o pessoal vai super perdido pro açougue. Todo dia tem gente que me escreve e fala, mas o que eu compro no açougue? E como é que eu faço esse preparo em casa? As carnes de segunda são carnes super baratas, mas as pessoas não compram porque elas não sabem como é que elas vão preparar aquilo. São carnes mais duras, né? Então a pessoa fala, ah, eu vou comprar esse negócio, não dá pra pôr na churrasqueira, não dá pra pôr na frigideira, mas ela não sabe que dá pra fazer o picadinho, que dá pra fazer um ensopado, quer dizer, então a gente mapeou essas carnes pra direcionar qual que é o preparo de cada uma delas e as receitas, né? Não só de coisas que a pessoa vai comer no dia a dia, como carne, frango, porco, até receitas, de repente tem pais e mães que me escrevem e falam, o que eu mando na lancheira do meu filho se eu quero que ele siga uma dieta mais focada em proteína? Não digo nem uma dieta carnívora, mas o que eu mando na lancheira do meu filho? Então a gente também pensou em trazer algumas alternativas nesse sentido, né? Coisas que você pode comer sem estar quente, coisas que dá pra você mandar numa lancheira da criança, tem gente que fala, vai ser meu aniversário, eu não posso fazer um bolo carnívoro, uma torta, um doce carnívoro, tem opção? Então a gente também bolou opções até de sobremesa carnívora, que eu confesso que em dois anos de dieta, gente, eu jurei que não existia sobremesa carnívora, eu falei mil vezes, não, não tem, larga isso pra lá, mas tem. A gente conseguiu desenvolver algumas receitas de sobremesa carnívora. O que, por exemplo, o que é uma sobremesa carnívora? Ó, eu vou falar das que eu já postei, que eu tô colocando uma por dia lá pro pessoal, uma delas é sorvete carnívoro, então eu achei que não desse pra fazer, mas a gente tem um cozinheiro massa aqui na equipe, que é o Paolo, o cara é fantástico, e ele conseguiu fazer algumas opções, não tem só o sorvete, tem várias opções de receita carnívora, de sobremesa também, coisas que a gente nem... Mas não é que a pessoa vai comer isso como base da dieta, sabe? Mas imagina que de repente... Apetece o sorvete, né? Acho que cumpre o papel que as receitas cumprem em dieta low carb e cetogênica, né? Em tudo, ela quer consumir alguma coisa diferente, ela tem a opção de comer um sorvete, entre comer um que bom, né? Açúcar e gordura vegetal, e comer um sorvete carnívoro, que ela faz na casa dela com poucos ingredientes, a preferência é que ela coma um sorvete carnívoro com certeza, né? Lógico. Não, e agora falaste de um ponto muito bom que é algo bem sensível, tanto na cetogênica como na low carb, como na carnívoro certamente, que é, as receitas são um escape, não é? A pessoa apetece comer algo diferente e vai tentar arranjar uma solução para igualar ou tentar suprir aquela vontade. Sim, sim. A receita nunca é para ser uma base de uma alimentação. Não. E na cetogênica acontece demais, 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 demais. Ainda bem que falaste nisso. Onde é que se pode encontrar o livro? O livro, ele está com a, ele está linkado na minha bio, né? E o pessoal também encontra no meu site. Além do livro lá no meu site, eu já tenho mais de 20 textos publicados que são sobre, alguns sobre dieta carnívora e tem outros que são sobre proteína, sobre gordura. Então já tem, acho que tem uns 20 textos publicados lá no site que é jadesoler.com.br Aí o pessoal consegue também ler sobre proteína, gordura, nutrição, tem alguns textos sobre filosofia que eu escrevi lá também. Aí no meu site o pessoal encontra tudo. Perfeito. Jeide, vamos agora para assuntos mais sensíveis. Sim, sim. Nutrientes, vitaminas, possíveis déficits, frutas, vegetais, teoricamente falam que é essencial, que nós não vivemos sem. Ninguém nos fala no oxalato que anda toda a gente cheia de pedras aí dentro por conta do seu consumo. Ninguém nos fala em todos os mecanismos de defesa que os vegetais têm. O que é que tu achas e o que é que tens a dizer para as pessoas que acham que a carnívora não vai suprir todas as necessidades do corpo humano porque não existe consumo de fruta, nem de vegetais, nem de folhos, etc. Tá. Antes de responder isso, eu acho que é importante mostrar para o pessoal um pouquinho como que era a nossa alimentação antes, principalmente, da revolução agrícola. Eu vou virar aqui e depois eu mostro também para o pessoal uma tabelinha dos nutrientes para o pessoal ficar sossegado que não tem deficiência em carnívora não. Vamos lá. Então, aqui, ó. Lembrar o pessoal, né, que a gente teve uma dieta baseada em carne e gordura por milhões de anos. Então, isso não é uma invenção, né, não é uma dieta que a Jade inventou, que o Dr. Sean Baker inventou. Isso faz parte do nosso passado em termos evolutivos. A gente extinguiu a megafauna nesse processo. Então, animais enormes como os mamutes, eles foram extintos de tanto que eles eram caçados, né. E a gente tem registros aqui, ó. Depois, quem quiser os links, pode me pedir lá no direct que eu mando, que os neandertais, eles viviam principalmente do consumo de grandes herbívoros, né. Então, a gente vê o quanto a carne foi importante para o nosso passado evolutivo e moldou a nossa existência. E aí, o que mudou foi nos 10 mil anos, quando teve a revolução agrícola, que a gente passou a basear a nossa alimentação em menos alimentos de origem animal e mais plantas. E aí, qual foi o impacto? Será que a gente tem uma análise do impacto, do que aconteceu com a nossa saúde? A gente tem. Então, uma das coisas que aconteceu, o homem se tornou mais baixo, menos saudável, né. A gente tem registros da face, o quanto isso mudou, a dentição, o quanto isso mudou, pelo fato de a gente ter deixado de comer carnes, o nosso cérebro também diminuiu. Então, a gente percebe que antes em uma dieta rica em proteína e gordura animal, a gente prosperava. E aí, no momento em que a gente passa a comer mais alimentos de origem vegetal, a nossa saúde acaba se tornando mais deficiente, debilitada. E aí, pior do que isso, nos últimos 350 anos que a gente teve revolução industrial, né, e começam a surgir esses alimentos enlatados, em caixas, quer dizer, o quanto isso é recente na história da humanidade. E aí, só nos últimos 70 anos que a gente vê esses alimentos com mais sabores, corantes, conservantes, né. Então, voltando lá por 2 milhões de anos, a gente teve uma dieta predominantemente carnívora, nós éramos hipercarnívoros, né, e as plantas e os vegetais, eles podem até ter feito parte da nossa dieta, mas não eram a base da nossa dieta, né. Então, a gente saiu de uma dieta rica em carne e gordura animal, passou a consumir mais plantas e isso foi catastrófico para a nossa saúde. E no momento que a gente incluiu industrializados, açúcar, farinha, então aí que as coisas pioraram, né. A gente vê, ó, ingestão de açúcar disparando, ingestão de calorias também aumentando, abandono das gorduras tradicionais nos últimos anos para uso de mais óleos vegetais, aumento aqui do uso da margarina e o declínio do consumo da manteiga. E aí, a partir do momento que a gente passou a consumir menos gordura, a gente teve uma epidemia de obesidade. e aí a gente se vê numa situação assim, de dois milhões de anos as coisas deram certo. E aí, nos últimos dez mil anos para cá é que as coisas começaram a dar errado. Então, o que faz mais sentido, né? A gente insistir no que está dando errado ou a gente voltar para algo que deu certo por dois milhões de anos, né? Então, eu tenho certeza que o pessoal aí sabe a resposta. Aí eu vou só achar a questão aqui do gráfico para o pessoal ficar tranquilo com relação às deficiências nutricionais. Deixa eu voltar a tela aqui. Sim, fica. Aí eu vou achar. Mas acho que essa parte deu para o pessoal entender bastante do quanto não faz sentido a gente ter uma dieta hoje que é rica em vegetais e frutas e a gente ter um consumo muito menor de proteína de gordura animal do que a gente efetivamente deveria consumir. Deixa eu só ver se eu acho o gráfico aqui. Enquanto procuras o gráfico deixa-me acrescentar aqui uma coisa, gente. Que é a maneira como eu vejo isto e como eu gosto de partilhar a minha visão que é para mim cada estilo de alimentação é um pouco mais refinado do que o anterior. Ou seja, estamos a falar de alimentações saudáveis. Neste caso começamos com uma paleo. De uma paleo que já é uma boa introdução para quem faz uma American Standard Diet já é uma boa introdução. Queremos melhorar mais um pouco passamos para uma low carb. Queremos melhorar mais um pouco passamos para uma cetogénica. E depois em última instância quer melhorar mais um pouco. Então é a própria vamos então numa carnívora. E no fundo cada passo cada passo que se vai dando neste sentido vai nos aproximando cada vez mais da nossa origem da nossa forma de ser como nós sobrevivemos e como nós desenvolvemos durante milhares e milhões de anos. Portanto no fundo ninguém está a inventar aqui nada ninguém está a inventar aqui uma teoria que vem revolucionar nada o que se está aqui a fazer é a defender que nós devemos de regredir um pouco porque fomos no sentido errado então vão a dirigir no vosso carro vocês veem que estão no caminho errado vocês vão continuar pelo caminho ou vão pensar olha fiz errado vou voltar para trás e vou seguir a estrada certa e é um pouco aqui que a gente está a querer fazer também que é infelizmente ensinaram-nos que o correto era os carboidratos os açúcares os processados não faziam mal a gordura matava carne dá AVCs dá pronto por aí vai vocês sabem câncer vocês sabem tudo pedra renal não sei onde é que foram buscar mas tudo bem e o que a gente quer é regredirem um pouco e vão aquilo que o vosso corpo e a vossa genética que não muda em 50 anos regredam um pouco e continuem no caminho onde estavam e que era super bom e que o nosso corpo desenvolveu nesse sentido inclusive a carne é tão importante que se nós formos falar numa dieta ou num estilo de alimentação que por defeito tem que ser suplementado vamos para os veganos e para os vegetarianos que não fazem o consumo de carne quer dizer vamos lá encontraste? manda sim sim vamos até mostrar para o pessoal por que uma dieta carnívora é muito superior do que uma dieta baseada em plantas então a gente pega a vitamina A foi uma das coisas que eu mostrei lá o quanto o fígado por exemplo é rico em vitamina A a gente teria que comer mais de uma média de 2 kg de cenoura para a gente obter o que tem em vitamina A em 85 gramas de fígado então eu não vejo ninguém comendo 2 kg de cenoura por dia nem os veganos nem o coelho nem o coelho exato a gente sabe o quanto estarão deficientes em vitamina A por não comerem alimentos de origem animal e aí a gente tem vitamina B1 B2 B3 B6 os alimentos de origem animal são fontes superiores a gente tem B12 que é calmante então uma das razões pela qual todo dia chega um vegano raivoso no meu Instagram é porque estão deficientes em vitamina B12 que tem esse efeito calmante e não é encontrado em alimentos de origem vegetal então uma dieta onde você precisa suplementar algo ela não pode ser considerada como a dieta a melhor dieta para o ser humano né se a intenção da natureza fosse que fôssemos veganos com certeza teria B12 na grama a gente comeria grama e não teria nenhuma deficiência mas a natureza não quis assim vitamina C de fato os alimentos de origem vegetal eles são pontos superiores mas ainda assim tem vitamina C presente nos órgãos tem no rim tem no fígado tem na carne muscular também aqui a questão só é da mesma forma que a vitamina C ela é delicada com relação ao calor então se perde um pouco no ato de cozinhar por isso que é importante comer a carne um pouco mais mal passada né ela também se perde quando você esquenta alimentos de origem vegetal então se você passar por algum processo de fervura esquentar alimentos de origem vegetal também vai ter perda de vitamina C tá das duas formas com relação a vitamina D3 também só é encontrada em alimentos de origem animal o que os vegetais tem uma forma de vitamina D2 e pro nosso corpo é mais importante a vitamina D3 deixa eu passar pro outro aqui vitamina E ela é mais baixa em alimentos de origem animal mas ainda tem em salmão bacalhau ovo cozido então também a gente não tem deficiência de vitamina E em uma dieta carnívora vitamina K2 a gente não encontra em alimentos de origem vegetal então mais uma deficiência para o pessoal que segue uma dieta plant-based mas não é uma preocupação pra quem segue carnívora ferro a diferença brutal entre o ferro M que é mais biodisponível tá pronto o uso pro nosso organismo e quando você fala em ferro não M ele não tem a mesma biodisponibilidade e ainda os componentes da planta vão interferir na absorção do ferro também então mais um prejuízo aí de uma dieta que não inclui alimentos de origem animal então a mesma coisa que ó cálcio e odo zinco creatina tudo isso você vai tá bem você vai receber essas fontes em alimentos de origem animal e quando você consegue obtê-las de origem vegetal as plantas elas acabam também interferindo na absorção então você pode estar deficiente porque o fato de constar nos alimentos de origem vegetal não significa que o corpo vai conseguir efetivamente utilizar aquilo excelente e desculpa outra pergunta que costumam fazer muito e é uma das preocupações que normalmente as pessoas têm também rins sempre ouviram falar que excesso de carne vai danificar os rins e também o próprio açúcar no sangue teoricamente anda para humilde que a pessoa come carne e fica com açúcar no sangue se quiseres falar um pouco sobre isso também sobre a parte renal e sobre esta parte também que obviamente não está relacionada sim com relação aos rins a gente percebe que assim o que leva alguém a diálise o que leva alguém a ter problema renal provavelmente isso está relacionado com a obesidade e aí diabetes pressão alta ninguém chega a uma situação delicada de ter que fazer diálise porque comeu muito bife porque comeu muito ovo hoje eu até postei sobre isso está lá e tem um estudo linkado se não me engano é uma meta análise de ensaios clínicos randomizados sobre o assunto então a proteína animal ela não está relacionada com problemas renais pessoas que já tem problemas renais por conta da obesidade por conta da diabetes por conta da pressão alta elas podem sim precisar de um acompanhamento de um nefrologista de um nutricionista para adequar a quantidade de proteína que essas pessoas vão incluir na dieta mas isso não significa que foi a proteína animal que causou o problema então ninguém vai fazer diálise porque seguiu uma dieta carnívora até porque não tem como você ficar diabético não tem como você ficar obeso não tem como você ter problemas de pressão alta em uma dieta rica em alimentos de origem animal isso vai ter acontecido porque você consumiu muito carboidrato especialmente muito carboidrato refinado tem até um você vê que em 2000 em 1930 em 1930 a gente teve foram duas pessoas que seguiram uma dieta carnívora um deles foi o Stefansson que seguiu essa dieta e isso foi documentado e tem aqui a conclusão do estudo do acompanhamento de um ano de dieta carnívora isso em 1930 que os testes de função renal não revelaram nenhum problema então pra quem não conhece também a história do Stefansson deixa eu até ver se eu acho aqui ele passou um tempo com os inuites e ele fala que os inuites não tinham problemas de saúde não tinham obesidade não tinham síndrome metabólica e aí depois ele se internou em um hospital mais ou menos nessa época acho que um ano antes pra que seguisse uma dieta carnívora ele e um companheiro dele e aí depois fizeram vários exames com relação a função renal com relação a saúde e eu lembro que na conclusão do exame também fala só que o que eles perceberam era que as fezes estavam menores que o volume de fezes tinha diminuído né aqui ó tem o Stefansson e que as fezes não cheiravam mal foi a única coisa que eles perceberam em um ano de experimento então o Stefansson tá aqui ó ele passou um tempo com os inuites ele documentou tudo isso ele tem vários livros um deles é esse Not by Bread Alone onde ele conta a experiência dele com os inuites e outra coisa que eles verificaram é que eles também não estavam perfeitamente saudáveis ó isso daqui é a conclusão de um ano de dieta carnívora que as entranhas permaneciam normais ó e que as fezes eram menores e não cheiravam então e ele seguiu a dieta carnívora inclusive até o final da vida para cá já conhecia mas é sempre bom partilhar é um exemplo fantástico até porque eu já li já lá vai há alguns anos mas eu acho que ele até ia meio desconfiado que aquilo fosse algo viável ele até foi à procura de algo para provar o contrário que aquilo não era bom não foi sim sim quando você vai estudar a história dele o que ele comenta é que ele passou muito tempo com os inuites e que ele se sentia muito bem naquela dieta mas quando ele voltou se não me engano eu morava em Nova York era Nova York exato e quando ele foi comentar da dieta os médicos desacreditavam os nutricionistas da época desacreditavam e ele falou que naquela época já tinha uma influência muito grande por exemplo da igreja adventista se eu não me engano o Enxel Kiss também estava na mesma época então assim já existia um fetiche que ele falava em torno dos alimentos de origem vegetal e das frutas dos grãos em substituição à carne e essa foi uma forma ele se internar e hoje é difícil você conduzir um experimento nesse sentido porque é caro eles chegaram a ficar um tempo internado e depois eles seguiram com o experimento em casa e eram o tempo todo avaliados tinham exames feitos então hoje em dia é difícil ser um outro exame nesse sentido ser conduzido até porque também não tem a gente não vê muito interesse de ninguém fazer um estudo nesse sentido para a conclusão ser de que carne é boa isso era o que eu tinha dizer que era normalmente quem é que paga as grandes investigações e os grandes estudos e que vai financiar farmacêuticas indústrias alimentícias organizações de saúde tanto nacionais como mundiais e essas aqui a gente sabe que não querem não querem curar as pessoas não querem deixar de vender remédios exato querem manter a roda a roda a girar infelizmente é assim mesmo Jeito estamos quase a chegar ao final da nossa live e eu queria queria pedir que partilhasses se tiveres óbvio algumas sugestões por exemplo de pessoas que te perguntam e que tu achas que sejam conselhos relevantes ou dicas para quem quer pensar ou pelo menos para incentivar a experimentar fica aí à vontade o que achas que seja relevante para agregar é assim acho que o principal para o pessoal é não se assustar com relação a dieta muitas vezes as pessoas começam a dieta com medo vai faltar algum nutriente eu não sei se eu estou fazendo certo então começa depois você vai descobrindo aquilo que vai efetivamente funcionar para você ou que não vai então se você vai conseguir consumir o fígado do jeito tradicional ou não se você vai conseguir comer a quantidade que você deve comer de carne se isso vai impactar a sua parte financeira se você vai ter que consumir mais ovos mais vísceras para tornar a dieta mais viável é uma jornada de conhecimento então o principal é você entender o conceito da dieta e a partir do momento que você entendeu você vai adequando a sua realidade a sua realidade de gostos pessoais tem gente que fala eu gosto de comer a carne mais suína e frango e peixe eu não gosto tanto de carne vermelha mas eu consigo comer um pouco então você vai adequando ali ao seu paladar a sua situação financeira você vai se conhecendo às vezes você acha que não conseguia viver sem plantas e você acha que elas te faziam bem e de repente você descobre que sinais que você tinha de má digestão como estufamento dor abdominal gases tudo isso desaparece em uma dieta carnívora então é uma jornada de conhecimento eu acho que não tem por que não fazer a não ser que a pessoa já esteja com a saúde impecável e falar não, o time que está ganhando não se mexe agora se a pessoa tem algo a melhorar tem um problema de saúde que nunca foi curado ela sofre com obesidade ela está precisando de uma guinada ou ela não consegue seguir outras dietas porque tem a dificuldade de você cozinhar os vegetais de você comprar frutos estragar quer dizer ela acha que é mais simples ela seguir uma dieta que só vai no açougue e faz as receitas ali facilmente em casa é uma dieta que você vai conseguir seguir de forma consistente o resto da vida então também a dieta carnívora é pra você e aí você vai se conhecendo o ideal é que você tente fazer por pelo menos 15 dias porque menos tempo é o tempo que seu corpo está lidando ainda com tudo isso e vai conseguir é... te mostrar se é o caminho ou não porque no começo pode dar dor de cabeça pode dar diarreia a pessoa tem um pouco mais de dificuldade pra ir no banheiro quer dizer em uma semana não é tempo suficiente de ela se conhecer e ver se a dieta carnívora é pra ela ou não então eu aconselho fortemente que todo mundo tente pelo menos 15 dias de dieta pra ver se se adapta antes de decidir se vai fazer uma dieta depois low carb set ou carnívora né mas desde que a base da dieta de qualquer pessoa que esteja ouvindo esteja alimentos de origem animal ela vai estar um passo já adiante né de conquistar a saúde dela disso eu não tenho dúvida excelente e e estás a falar do tempo eu por acaso fiz a primeira vez que experimentei a carnívora foram por 10 dias e realmente senti quando cheguei quando estava a chegar perto do décimo dia era quando eu estava a começar a ficar regulado para a carnívora tanto até de saciedade porque eu realmente comecei a comer carne de uma forma doida 3 vezes mais do que o normal fácil e quando fiz depois por isso é que eu decidi fazer os 20 dias eu pensei não vou tentar fazer um prazo mais alargado e fiz então o experimento dos 20 dias e aí dá para notar muito bem toda a adaptação pessoal quem nos está a assistir a sério experimentem não perdem nada imaginem se esse churrasco todos os dias só não metem a farofa só não metem o feijão nem a batata e está tudo bem nem a salada mas olha tem receita de farofa carnívora no nosso livro sério tem receita de pão tem até de farofa e de pão então assim o que você vai fazer são adaptações são adaptações são adaptações para tornar a dieta mais fácil de você seguir de forma consistente e coisas que você gostava de comer antes de repente você vai encontrar substituições que cabem dentro da dieta carnívora também lógico e uma coisa também interessante que estás a falar que é a pessoa testar a reação de alimento a alimento e se na cetogênica isso já é fantástico e vocês realmente ficam com muito mais sensibilidade na carnívora acontece a mesma coisa que é vocês ficam no fundo o nosso corpo sempre envia sinais quando come coisas que não nos faz bem a questão é que nós passamos tantos anos a comer aquilo errado que os sinais a gente acha que é normal ah sempre fui assim e depois quando vem sinais mais fortes já vem em forma de doença então vocês fazendo uma carnívora até mesmo uma cetogênica vocês vão conseguir isolar exatamente o que é aquela coisa eu vou-vos dar um exemplo por exemplo amendoim a gente sabe que o amendoim não é uma oliginosa eu pertenço à família do feijão mas por exemplo e é alergênico e é reativo e não deve ser consumido diariamente sequer apesar de ser permitido isso não quer dizer que se faça bem todos os dias eu dou um exemplo comigo e se calhar acontece com muita gente se eu comer agora amendoins tudo bem se eu comer dois dias seguidos amendoim a minha pele começa a reagir então se me reage ao segundo dia no primeiro dia também já não me fez bem então é esse tipo de sinais que eu também deixo normalmente para as pessoas procurarem para tentarem encontrar seja pela pele seja por coceira seja por estufamento seja por cansaço beleza o que for com certeza gente muito obrigado pela tua participação obrigado por ter passado imagina eu que agradeço obrigado também a toda a gente que esteve agora aqui assistindo foi imensa gente também eu vou deixar a live gravada em princípio não deixo gravada aqui no no instagram já tive problemas com isso porque eles apagaram uma mail e eu perdia a live e mais ninguém viu então o que eu vou fazer eu vou baixar a live para mim e vou subir depois no canal do youtube mas vou deixar o link na bio vou deixar o histórico link está lá tudo é só irem lá fácil está bem maravilha fechado é isso quem tiver dúvida pode mandar no direct que o meu direct está zeradinho todos os dias eu respondo todos então quem tiver dúvida pode direcionar para lá também que vai ser respondida perfeito pessoal obrigado a todos de jeito obrigado uma vez mais e a todos um beijão até mais tchau 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 tchau